Nós vamos ler dos versículos 34 ao 49 e é o resumo da história. Então disse, sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor e ele se tornou grande, lhe deu ovelhas e bois e prata e ouro e cebos e cebos, camelos e jumentos. Sara, mulher de meu Senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho, a este deu ele tudo quanto tem. Está falando de Isaac aqui. E meu Senhor me fez jurar dizendo, não tomarás esposa para o meu filho das mulheres dos cananeus em cuja terra habito. Porém irás à casa de meu pai e à minha família e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu Senhor, talvez não queira a mulher me seguir. E ele me disse, o Senhor em cuja presença eu ando enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento. Quando fores à minha família, se não te derem a mulher, estás desobrigado do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo, ó Senhor Deus de meu Senhor, Abraão, se me levas a conter uma jornada em que sigo, eis que agora junto à fonte de água, eis-me aqui. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder, bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho de meu Senhor. Considerável ainda assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu a fonte e tirou a água. E eu lhe disse, peço-te que me deixe de beber. Ela se apressou e baixando o cântaro do ombro, disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei, de quem és filha? Ela respondeu, filho de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus um pendente no nariz e as pulseiras nas mãos, e prostrando-me, adorei ao Senhor e bendice ao Senhor Deus do meu Senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu Senhor, uma filha do seu parente. Agora, pois, se a vez de usar benevolência e de verdade para com o meu Senhor, fazei-me saber, se não, declarai-me para que ou vá, ou para a direita, ou para a esquerda. Amém. O relacionamento de Isaac e Rebeca teve uma luz, não uma vela, uma luz. E o que a gente chama de vela é uma luz que pode estar nos impedindo de cair nas trevas da prostituição, da fornicação. Se você quer viver em santidade diante de Deus, mesmo nos seus relacionamentos, você não pode evitar uma luz, você não pode evitar um conselheiro, o que chamam de culpido. Você não pode desprezar esse tipo de gente, porque versículo 2 diz, disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Então, era um servo conhecido de Isaac, filho de Abraão, era um servo conhecido de Abraão, e era o servo mais antigo, o mais velho da casa. Sendo assim, ele era um servo maduro. O versículo 2 diz que ele governava tudo o que Abraão possuía. Irmão, o amigo de Deus, o homem que andava na presença de Deus, o pai da fé, que recebeu Deus em forma teofânica na própria casa, no capítulo 18. O camarada que viu a morte e a ressurreição de Cristo em Gênesis 22. O camarada que Deus chamou o paraíso de o seio dele, o lugar de descansar com ele, ele tem um servo que governa tudo para ele. Então, Eliezer é um camarada que é uma luz, um amigo, e ele é um servo conhecido. Segundo, ele é alguém responsável. Então, você pode escolher quem te ajudará na sua vida sentimental, quem te ajudará em seus relacionamentos. Você não pode ficar dependendo das migas. Na maioria das vezes, as migas que estão chorando, lágrima de crocodilo. É, um abraço de tamanduá. O socorro pastou em um campo. Eu sei do que estou falando. Complacências, cumplicidades. Complacências, amigas que se acompliciam. Amigos que se acompliciam para fazer o mal ao outro. Aparentemente, está fazendo algo bom. Por exemplo, te apresenta alguém por pena de você. Pena de você. E se você se valorizar, você não vai aceitar isso. Por quê? Porque quem se valoriza não quer que tenha pena, quer credibilidade. Pegou, não. Quem não tem potencial, fica medingo de dó das pessoas. Mas quem tem potencial, rejeita todo o sentimento de dó por ele. É credibilidade. Entendeu? Tipo, a pessoa que quer que todo mundo... Exemplo, a pessoa que quer que todo mundo tenha dó dele, sai pedindo. Indigando. Agora, quem tem potencial, chega e se oferece. Deixa eu lavar o seu carro. Deixa eu capinar o seu quintal. Deixa eu te dar uma aula de português, que eu sei que tu é ruim. Deixa eu te dar uma aula de matemática. Que você me paga por isso. Me dá dois dias de graça aqui na empresa. Eu vou fazer isso, que é o meu trabalho. E você vai ver se você não vai me contratar. Isso é um tipo de gente que tem potencial. É um tipo de gente que eu aprendi a ser. Eu já tive oportunidades para falar em convenções. Enquanto Deus ainda não tinha soprado o meu nome. Porque isso é Deus que faz. E... Disseram assim, ah, mas só tem cinco minutos para você. Pode me dar cinco minutos. Eu vou usar três e dois, o pastor vai agradecer. Eu estava pregando assim. E tinha uma feliciana que ia pregar depois de mim. Um cavalo junto, um napoleão. Os caras sentados assim. E eu falava aqui. E eu deixava... O pastor dizia, você tem vinte minutos. Eu falava quinze. Não, você tem vinte minutos. Acabou. Pode agradecer e dar glória para os irmãos. Por quê? Porque você não precisa que tenha um dó de você. Se você tem potencial, você tem que revelar o seu potencial. Então, você não precisa que fiquem te apresentando aos outros por dó de você. Você precisa de gente como Eliezer, que é um servo conhecido. Alguém maduro. Você não pode pedir conselho para quem nunca casou. Não é casado, não é noivo. Ou não tem um relacionamento sério. Você pede conselho para ficante, você não vai passar de um ficante. Você pede conselho a prostitutos. Não pode nem pedir conselho, nem dar ouvido a esse tipo de gente. Então, quem foi o instrumento para trazer Rebeca até Isaac? Um servo da casa conhecido do pai. Tem gente que te apresenta alguém para te fazer o mal. Quem sabe até ele. Quem sabe aquela praga não serve para ela, mas serve para tu. Como que não serve? Pera aí. Chega e abre os olhos. Já fez isso, 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 isso. Agora, se você estiver disposto a lutar com essa pessoa para a mudança dela, aí a escolha é sua. Depois não vai querer fazer campanha. Já fez assim com a mãe? Fez assim com a ex? Fez assim com o ex? Mas se você ama, você está disposto a pagar esse preço? E mais, o que essa pessoa colheria sozinho, como resultado das colheitas, você vai colher junto com essa pessoa. Isso é ser amigo. É você ser sincera. Sincero. É esse tipo de luz, vela, que a gente precisa. Ele é alguém que obedeceu os princípios. Abraão disse assim, vai e traga alguém da minha parentela. Versículo 3, ele diz assim, não pegue para meu filho, esposa, filhas dos cananeus. Gente que odiava as coisas de Deus. E que sempre foram inimigos do povo de Deus. Descendentes de Can, aquele que viu a nudez do pai. Alguns historiadores dizem que ver a nudez ali é desejar o pai. Outros vão mais longe e dizem que ele abusou sexualmente do pai. A Bíblia diz que ele vê a nudez do pai, vem para o lado de fora e divulga a nudez do pai. A vergonha do pai. E o pai vem e libera uma maldição sobre seus netos, sobre os descendentes de Can. Então, seus descendentes têm esse povo maldito. E Abraão diz assim, não pegue para meu filho, não traga para... Olha a fé desse homem, não traga para meu filho uma mulher dos cananeus. Vai nos meus parentes, porque eles já têm ouvido falar do meu Deus. Eles já sabem desses princípios que sei. Você vai na minha parentela e você vai fazer assim, assim, assim. E do versículo 7, ao versículo número 12, ele faz certinho conforme Abraão mandou. Querido, não aceite conselhos de quem não obedece o pai. Não aceite conselhos de quem não administra coisas de Deus. Você precisa crescer nisso. Que tipo de gente você está ouvindo? Muitos dos nossos jovens estão ouvindo aí na internet reformodinhas. Muitos dos nossos jovens estão ouvindo aí na internet gente estressadinha. Principalmente com a Assembleia de Deus. Porque tem igreja que está aqui há 200 anos e não conseguiu fazer o que a Igreja de Assembleia de Deus fez em 100. Eles não conseguem fazer uma pesquisa detalhada da nossa história. Fica com raiva de alguns pastores presidentes que falham. Assim como eu também, todos nós falhamos. Então ele é contra um pastor, lida em uma igreja, mas ele pode abrir um canal para ter seus inscritos como membros. E você faz parte do grupo dele. Então você se torna pastoreado por esse tipo de gente cheia de mágoa. Ao invés de se deixar ser liderado por quem você conhece. Quem está atrás de uma câmera na internet, você não conhece a vida, não conhece a história, não conhece o histórico. Eliezer, esse camarada que está abençoando, ajudando nesse relacionamento, é alguém conhecido, é alguém que obedece princípios. Então tem crente, namorando com ímpio, com a ajuda de crente. Abraão disse assim, não pega dos cananeus, vai na minha tribo. Porque relacionamento de crente é com quem é da mesma tribo. Então, Eliezer não vai apoiar uma estranha, de outra tribo ímpia, a se relacionar com o filho do seu senhor. O que você não quer para você, o que não serve para você, não pode servir para o seu irmão. Nós somos irmãos, é um cuidando do outro. Ele chega lá, ele chega lá, versículo 35 e 36, versículo 35 e 36, ele fala bem da família. Ele fala bem de Isaac, ele diz assim, ó, 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 o meu senhor deu tudo a ele. Irmão, a Bíblia diz que para os outros filhos Abraão deu presentes, mas para Isaac deu tudo. Confia no menino, confia no rapaz, sabe que não vai desperdiçar, sabe que não vai ser um preguiçoso, folgado, sabe que vai ser um camarada porque sabe investir. Então ele está falando bem de Isaac para a família de Rebeca. É esse tipo de gente que você tem que andar junto. O que pastor, quem fala bem de tu? Irmão, se falou mal de você, você não vai desviar, pelo amor de Deus. Aqui já é um outro extremo, tem que ir te desviando porque teve alguém na igreja que falou mal dele. Não, chega lá e diz, já que tu falou mal de mim, é porque você não me aceita como sou e não quer me ajudar no processo de mudança. Então tu fica na tua, eu fico na minha. E se continuar assim, belém, belém. E se continuar assim, vou te bloquear, vou te banir, é sério. Não fica dando direta no Facebook. Não fica dando indireta nos grupos. Proversa pessoalmente. Então, ele exerce, chega lá e fala bem de Isaac. Amigo, fala bem. Sabe os defeitos, sabe, sabe os defeitos. Mas na tua frente te corrige. Por trás, fala bem. Então a gente precisa ser amigo primeiro. Para depois crescer em relacionamentos. Então quem é o culpido de Isaac? Fala comigo, um servo conhecido. Um servo conhecido. Para de graça, aumenta essa voz. Alguém responsável. Alguém responsável. Obedece princípios. Obedece princípios. E que fala bem dele. E que fala bem dele. Eu cheguei em Goiânia para pregar antes de me casar com a Luana. Ela já orava por mim, três anos e meio. É sério. Aí eu estou lá na tribuna. Pastor Paulo Victói já passou para o senhor. Campo Jardim América, Goiânia. Aí Luana veio cantar tremendo. Deixou os playbacks cair quando me viu. Isso ela diz. Mas eu vi cair mesmo. Deu vontade de rir. Mas eu não sabia que ela estava apaixonada. Aí. Olha a música que ela cantou. O Deus no Impossível. Ela cantou lá que Deus faz o que aconteceu e tal. Dando indireta para Deus. Porque ela tinha orado três anos para eu voltar em Goiânia. E eu voltei. Aí ela achou que é milagre. A Luana vê um milagre de Deus em detalhes assim. Que eu não consigo ver. Eu até estresso. Mas depois eu vejo que é bom mesmo. Mas ela agradece por tudo. Você vê os textos lá no Instagram. E eu tenho que ler. Eu tenho que comentar. Botar pelo menos a mãozinha. Ela vai lá no meu celular. Vê se eu curti. Ai meu esposo é uma graça. Aí o pastor Paulo Victorio olhou para mim e disse assim. Tu não vai casar com baiana não. Falei. Como é que esse homem sabe que sou baiana? Falei. Você vai casar com a Goiânia. Falei. Legal. Tá vendo essa menina aí? Falei. Cabelo de crente hein. Olha o cabelo da irmã. Ele falou assim. Pois ela ora por você. Falei. Amém. Que Deus abençoe ela. Então o pastor começou a elogiar ela. Eu conheço a família viu. Canta muito essa menina. Ela deu vontade de dizer. Eu percebendo que ele tá tipo jogando pra cima de mim. Mas tá aconselhando. Eu deu vontade de dizer. Ela canta muito. O dia todo. Ela não cantava o que ela canta hoje. Eu que ajudei. Sério. A Luana com aquela vozinha meiga cantando. Existe um Deus no céu. Que a letra do papel. Falei. Não. É sua identidade não minha filha. Não. Eu vou te ajudar no seu repertório. Sai fora. Não dou conta disso não. Ela viu que ela não tá aqui. Aí. Me agendaram. Pra igreja dela. Pra igreja dela. Pra eu pegar na virada do ano. E ela no joelho. Ela no joelho. 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 Jesus. Eu quero ele aqui. Eu quero ele aqui. Me apresente. Pra Jesus apresentar ela pra eu. É a oração dela. Aí eu tava na tribuna. O outro também. Que já foi pra glória. Astor Wellington. Não tava cantando assim. Aí ele encostou. Olha. Essa menina era pra você. Vai fazer quatro anos. Eu falei. Você é sério? Ele é sério? Eu tô no altar de Deus. Ela ora pra você. E a mesma coisa. Eu conheço a família dela. Falei. Ela tem cabelo de crente? Eu já tava memorizando as coisas. Ela tem cabelo de crente. Eu tinha essa frescura. De medir o crente pelo cabelo. Ela tem cabelo de crente. Aí ele falou assim. Agora eu esqueci o que ele falou. Ah tá. Quando eu elogiei. Ele. Pois é. Ela é dirigente de ciclo de oração aqui. E. Os jovens tudinhos sabem que ela ora por tu. Como quem diz. Só tu que não sabe. Eu falei assim. É muita areia pro meu caminhão. Pastor. Irmão. No público. Antes de pregar. Olha as conversas do pastor. Com o pregador. Aí eu falei. É muita areia pro meu caminhão. Pastor. Aí ele falou. Dá duas voltas. Já pensou. Um pastor desse é massa, né? Acabou o culto assim. Falei. E o povo tá falando muito bem dessa irmã pra mim. Aí eu fui na mãe dela. Falei. Deixa a irmã jantar lá na casa do pastor. Que eu tô hospedado lá. Não. Vai não. Eu falei. A menina presta então. A menina presta. Aí eu cheguei pro pastor. Falei. A senhora que é o pastor. E leva a menina pra jantar lá. Aí por muito insistir. E aí a gente conseguiu levar a Luana pra jantar. Aí no meio do jovem estudinho assim eu levantei e falei. Tô sabendo que a irmã gosta de mim. Irmão, ela tremeu na base e disse. Eu? Falei sim. Os jovens vão mentir? Pastor Paulo Victor ia mentir? Pastor Wellington vai mentir? Não. Não te mei. Fui pra cima mesmo. Dei duas voltas. Aí ela. Eu fiz uma carta pra Deus. Eu falei. Cadê a carta? Dá na minha bíblia. Falei. Pega a carta. Deixa eu ver aí. O irmão que ela pegou a carta. Senhor. O meu pai sai pra jogar futebol e nos deixa sozinhos em casa. Meu pai saiu de casa pra morar com outra mulher. Eu não quero homem assim pra minha vida. Eu quero alguém que seja não muito maior do que eu. Quando eu li isso eu disse. É eu. Alguém que gosta de andar com bíblia. É eu. Alguém que não gosta de futebol mais do que a família. Eu disse. É eu. Eu nem jogava bola eu sei. Olha a minha cenoura aqui. Falei. É eu. É eu. É eu. Aí não tinha passinho de ler não. Não é tudo. Falei. É eu. Os homens começaram a chorar. Abraçaram ela. Começaram a dar parabéns. Tal. Que ele chorou. Lá balaias. Casava. Mano. Aquelas coisas a todas. O bichinho já conseguiu. Ovo. Se que era o pastor presidente. Assista a outro. Pode pra ganhar um zinho. Não. Então. Alguém falou muito bem da minha esposa pra mim. E quem falou bem de mim pra ela foi meu irmão. Só que nesse dia que a intimei. O resto. Ela tinha uma caixa de DVD meu. Gritava. Pô. Ela levava meus CDs pros amigos dela que nem crente eram. Escutavam. Então. Tive alguém que falou bem de mim pra ela. Ela teve alguém que falou bem dela. Ela pra mim. E quem era? Os pastores dela. Porque seu pastor te observa. E seu pastor observa a moça que você tá interessada. Você precisa olhar por esse ângulo. Aquele relacionamento teve uma luz. Repita isso. Me ajuda que o fogo tá pegando lá dentro. Me ajuda que o fogo tá pegando lá dentro. Olha essa versão minha. Rogo de que me acudas. Me socorre. Use de bondade para comer o Senhor Abraão. Tem oração naquele relacionamento. O relacionamento só vai ser abençoado, irmão. Se você permitir alguém de oração te ajudar. Quer um conselho? Quer um conselho? Seja amigo daquelas irmãs do circo de oração. Cola nas tias do cocó. Que fica assim, ó. Cola naquelas que tem marca no joelho. Aleluia! Ele é Zé, pega dez camelos. Tá aí no versículo 10. Quando ele sai da cidade. Sai da terra de Abraão, versículo 11. Ele tá do lado, fora da cidade em que vai encontrar com Rebeca. Aí ele diz assim. Ele chega na hora que as moças saem pra tirar água. Daqui a pouco eu volto pra cá, pra bater nas preguiçosas. Aí ele se prostra e começa a orar. Ele ora, só que ele diga. Consigo. Para de graça. Consigo. Consigo. Ou seja, em seu íntimo. O cupido. A luz. O intermediário. O intermediário. O intercessor. Está orando. Aí ele diz pra Deus no 13. Eu tô aqui no pé da fonte. Parece oração de novo convertido. Ó aqui onde é que eu tô. Eu tô no pé da fonte de água. E as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Eu fico esperando na torneira. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser. Eram muitas. Aquela com quem eu falar. Permita-me, dá-me essa chance. De que a moça a quem eu disser. Inclina o cântaro para que eu beba. E ela me responder. Bebe. Ainda darei água para os teus camelos. Verei nisso. Ele tá pedindo uma prova pra Deus. Se ela me der água e oferecer água aos meus camelos, verei nisso que o Senhor tá sendo bondoso para com Abraão. É muito chique. Quem foi que disse que você não deve pedir prova a Deus? Deus não se intromete em relacionamento. É você que escolhe. Sério? Se tem oração, Deus se intromete. Se você não orar, aí é culto. Orou, ele vai falar. Ele vai se apresentar. Porque você só envolve Deus na oração. Chegou, já beijou, já lascou a mão, já fez tudo. Aí é culto. Paga seu preço. Agora, orou, apresentou, ele vai entrar. Eu tenho certeza que ele vai entrar. Quem tá me tendendo? 15, pensava ele ainda nisso quando saiu Rebeca. Ele acabou de orar e... Será que vai dar certo? Será que eu tenho que orar de novo? Ou, considerando ali nisso, é... Não havia terminado de orar. Aí chega a bonitona. Com o cántaro. No ombro. 16. E era muito formosa de aparência. A maioria das meninas bonitas é preguiçosa. Virgem. Virgem pura. A que nenhum homem havia possuído. Ela desceu a fonte. E ele tá olhando. Encheu o cántaro. E subiu. O cabra olha a menina descer com o cántaro no ombro. Vai na fonte. Enche o cántaro de barro. Levanta o ombro. E vai subindo. Quando ela subiu. Aí ele vai lá. Dá-me de beber um pouco da água do teu cántaro. Ô irmão. Tá de graça. Fazer manhã dizer. Vai na fonte. Vai na fonte. Porque tinha corda. Tinha um balde. Ele chegava lá. Descia a corda com um balde. Levantava e... Mas ela tá aqui com o cántaro no ombro cheio d'água. Ele diz assim. Me permite beber da água do teu cántaro. Do jeito que não orou. Eu vou pedir água, Senhor. Agora, agora, agora. Ela vai oferecer a mim. Do cántaro dela. E aos meus camelos. Irmão, foi dito e feito. Ó. Ó. Ó o respeito. Bebe, meu Senhor. Baixou o cántaro para a mão. Baixou aqui, ó. E começou a despejar. E ele... Aí agora é a hora da prova. Aí ele acabou de beber. Aí ela... Antes que ele fale, ela diz. Darei água... Também... Aos teus camelos. Tá no 19. Até... Que todos... Bebam. Deus é Deus de detalhes. Ele é o consumador do que ele é o autor. E ele é o autor daquilo que você coloca ele em oração. Convide Deus para a sua história. Convide Deus para os seus relacionamentos. Não, essa. Você precisa de quem leve uma vida de oração. Agora... Isaac era um rapaz exemplar. Deixa eu bater no menino primeiro. Era filho de crente. E era... Crente. Exemplar. É chamado de... Servo de Deus. Ele não era neto de Deus. Ele era... Servo de Deus. Filho de crente não é neto de Deus. Servo de Deus... Olha aí... Eu anotei aqui. Isso aqui está no livro. Tá, irmão? O servo de Deus pode até te desejar, irmão. Porque hormônio é difícil converter. Mas se ele é servo de Deus... Ele vai abrir mão do que deseja... Para proteger você que ele ama. Servos de Deus... Não lutam um contra o outro... Para ser santo. Ele luta contra si mesmo... Para manter a santidade do outro. Servo de Deus vai servir você. Porque você, irmão... É uma representação de Deus na vida dele. Quando eu sirvo meu irmão... Estou vendo Deus na vida dele. Ele representa Deus diante de mim. Eu preciso ver Deus nos outros. Quando eu sirvo alguém... Paulo disse isso. Estamos servindo ao... Senhor. Servo de Deus... Servo de Deus... É humilde. Porque só pode ser servo quem tem... Humildade. Servo de Deus... Evita... O prazer... Em si mesmo. E aqui no livro eu trato sobre o assunto da masturbação. Como vencê-la. O servo de Deus evita o prazer em si mesmo. Porque se ele é servo... Ele é servo para o bem do outro. Não para o próprio. Aí alguém me perguntou se masturbação era pecado. Aí eu disse... É nojento... É resultado de uma mente contaminada... Porque viu... Pensou... E desejou. E o que que Jesus disse? Quem desejar a mulher do outro... Ou seja, que não é sua... A adulterou em seu coração. Então é pecado. É a prova de que o mais importante é um corpo que se expõe. Por quê? Porque o camarada vive nessa prática... Observando corpos. E aí ele vicia a olhar para as moças como um pá de coxa. Não é um ser humano. Não é uma alma que tem corpo e espírito. Não. É um objeto de prazer. Quem vive nessa prática... É orgulhoso. Porque... Só gera prazer em si. E sua valorização é o corpo. Não o caráter. Não a personalidade. E... Na maioria das vezes... O que você é um solteirismo... Se revelará no casamento. Casamento... Não faz. Revela. Porque solteirismo significa sol inteiro. Essa prática da masturbação... É orgulhosa... É orgulhosa... E é um roubo. Porque usa a imagem de alguém... Sem permissão... Pra se satisfazer. Como qual pastor que eu sou... Eu já tive três casos a tratar. O primeiro... Ele tinha relação sexual com a esposa... Mas como ele na sua juventude... Viveu na prática da masturbação... Ele se virava... Pra parede. Pra ter prazer em si. Porque ele viciou na prática. E a prática é viciante. A esposa não... Lhe satisfazia. Uma irmã... Segundo o caso... Uma irmã me chamou. Me deixou até constrangido. Mas parece que o pastor dela... De interior no Tocantins... Não tinha capacidade de ajudá-la. Ela me perguntou... O que faria? Pois logo após a intimidade com o marido... Ela pedia a ele... Para fazer nela... A prática da masturbação. Então... Esse pecado não atinge só os homens. Algumas moças. E isso faz com que o lesbianismo se desenvolva... Até entre os crentes. Porque parece que as limitações... De amizade entre mulheres... Estão sendo tiradas. Assuntos que se ouvem nas faculdades. Na internet que é mundo de ninguém. Está atingindo os nossos jovens. E o terceiro caso... Foi uma irmã... Recém casada... Seis meses sem ser tocada. E toda madrugada o marido se levantava. E ela disse... Vou atrás. Quando ela foi atrás... Ele estava com o computador aberto... Praticando o que eu estou falando aqui. Então ela simplesmente tirou a aliança... Colocou em cima da mesa e disse... Continue com o seu prazer... Digital. Se você... Vive nessa prática... E não luta para mudar... Você terá dificuldade no seu casamento. Além de já estar impedindo muitas bênçãos de Deus... Hoje para a sua vida. E se suas mãos são impuras... Não é um par de alianças que vai purificá-las. Você não pode responsabilizar o seu casamento. Eu vou casar... Para eu parar de viver no pecado. Aí você vai culpar... Responsabilizar a moça... Pela sua libertação. E se ela não for viciada em sexo... Como você? Vai ter um outro tipo de problema no seu casamento. Então, meu filho... Se trata... Sai desse grupo... Bloqueia essa página... Que te permite ver essas coisas. Pega o seu computador... E coloca na sala. É sério. Seja radical. Coloque seu computador na sala. Evite mexer no computador sozinho. Sozinha. Porque na sala... Você será inibido... Inibido... Pelas pessoas ali. É óbvio. É óbvio. Faça exercícios físicos. Corra. 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 Vai correr. E aí... Deitou na cama? Dormir. Você precisa lutar... De um modo... Que não... Facilite... Essa prática. Se tem aquelas irmãs... Tribuladas... Que vem para a igreja... Com a saia mais justa que Deus... É justo... Não senta atrás dela... Não senta atrás dela... Não senta atrás dela... E as irmãs que fazem isso... Sem pensar... Nos irmãos... Está sendo motivo de escândalo... Escândalo... Aí Jesus disse... Ai de quem? Ai de onde? Provem o escândalo... Escândalo é tropeço... Se alguém tropeça pelo modo que você se veste... Fica tranquilo... Deus aí... Compatou... Ele é chamado de servo de Deus... E a Bíblia Sagrada diz... Ele é chamado de servo de Deus... No versículo 14... Tá bom? Marca aí na sua Bíblia... Isaac é chamado de servo de Deus... No versículo 14... Quando você chega no versículo 63... Olha aí como você vence esse pecado... Saiu Isaac a orar no campo... Orar a sós com Deus... Você vence o pecado... Levando uma vida de oração... Quem concorda com isso? Você não vence o pecado... Se você não ora... Na solidão Isaac ia falar com Deus... Quem quer moça de Deus... Tem que falar com Deus da moça... E quem quer um rapaz de Deus... Tem que falar com Deus desse rapaz... Rebeca está vindo... Algumas versões dizem que Isaac estava meditando... Por quê? Porque oração é coisa de quem medita... Oração é coisa de quem pensa... Oração é ato de quem usa... A sua intelectualidade... Para as coisas de Deus... Ou seja... É um rapaz inteligente... Que crê no sobrenatural... Então se você é uma moça pentecostal... E tem um sensacionista... Que quer ir no namorado... Tu cai fora... Porque ele não ora não... E não crê em milagre não... Isaac saia a orar... Porque acreditava em milagre... Acreditava no Deus de seu pai Abraão... Porque ele foi um milagre... E em Rebeca... Amém irmãs? Amém! Eu nem estou pedindo para dar glória a Deus... Porque eu sei que uma mensagem dessa é difícil... Mas é bom tu dar para desfassar... Dar uns glória para desfassar... Está na cara que está batendo em tudo... A Bíblia diz... Que Rebeca era bonita... Mas... A Bíblia também diz que ela era pura... Então só as moças digam comigo... Ela era virgem... Ela era virgem... A virgindade é uma beleza secreta... A virgindade é a valorização de si mesma... E Jesus valorizou tanto isso... Que ele nasceu de uma... Mas a verdadeira pureza... Está na mente... Qualquer um de nós... Estamos fadados... Sujeitos... A fracasso... Mas se houve confissão... Arrependimento... O Senhor já trocou suas vestes... Para Ele você é pura... Agora você precisa... Purificar... E manter limpa... A sua... Mente... Ela desceu a fonte... Para pegar... Água... Então ela... Ela... Meu Deus do céu... Ela era... Uma... Trabalhadora... Do lar... Porque... As moças desciam a fonte... Para pegar água... De madrugada... Para que ao meio dia... A família estivesse reunida... Almoçando... E para a lavagem das roupas... Muita gente... Muitas moças... Muitas moças... Isso aqui... Eu já pego das conversas com pais... Que a Luana tem que aconselhar... Que no trabalho... E na escola... É uma guerreira... Mas em casa... É a própria preguiça... E é de casa... Onde se forma... O caráter... É em casa... Onde se forma... A esposa... Sendo assim... Ela é uma moça... Que sabe servir... Ele é chamado... De servo de Deus... E ela... Vem... E serve... Um servo... Do servo de Deus... Alguém pegou... No 22... Ela é recompensada... Com... Pendente de ouro... De meio ciclo de peso... Duas pulseiras para a mão... E 10 ciclos de ouro... Irmão... Esse cupido... Era muito inteligente... Porque essas coisas... Esses ornamentos aqui... Esses negócios assim... Já era para o casamento... Ele já está... Ornamentando ela... Para que ela... Como se ela... Estivesse já... Chegando para o seu marido... O que é isso? É porque ela já se comporta... Como esposa... E esposa... É joia rara... Mulher... Mulher... Que é esposa... É aquela que... Se... Valoriza... Ela sabe que tem preço... Eu não estou falando monetariamente... Meu pai pagou preço por mim... Minha mãe pagou preço por mim... Meu pastor cuidou de mim... Meu líder na escola dominical investiu em mim... As irmãs do ciclo de oração... Investiram muito em mim... E eu não me darei... De qualquer modo... Para qualquer um... Ele olha para ela... E vê nela perfil de esposa... E diz... Tu já vai se comportar como esposa... Por quê? Porque você... Precisa se comportar conforme o seu sonho... Não adianta você querer um príncipe... Mas beija a boca de todo reino... É pericrente... É pericrente... Meu Deus... Aí... Ele olha para ela e faz uma pergunta... De quem é filha? Uma moça com essa postura tem família... Seu comportamento honra ou desonra sua família? Quando ele percebe que ela serve... Que ela ajuda... Que ela é solidária... Irmão... Eram dez camelos... Quantos camelos? Cada camelo bebe cem litros de água... Porque ele consegue ficar até três semanas sem beber água... Cem litros de água... Por dez... Multiplica... É sério... É sério... É muito... É muito... Dez camelos... Cem litros... Para cada... Cem... Cem... Mil... Ele não ajudou... Ele disse... E ela vai dar água... Ela vai servir os camelos... E ela... Toma meu senhor... Coloca na mão... E diz... Eu darei água... Aos camelos... Ela desce na fonte... E o bichão... Blah... 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 Ela desce de novo... O bichão... Blah... Ela deu um por um... Quando ele e ela disse... Sou filha... De Betuel... Filho... De Naô... Irmão de Abraão... Aí ele disse... Todo lugar certo... É isso a pessoa certa... Junto a fonte... Repete... Junto a fonte... Então era o lugar... Certo... Ele não foi do puteiro... 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 Junto a fonte... Não foi do banheiro da escola... Ele não foi atrás das árvores... Enquanto o congresso acontecia... Era onde as meninas... Se reuniam pra trabalho... O tipo de ambiente que você anda... O camarada acha uma moça numa boate... E quer que ela seja só dele... É um ortário... Acha a moça na boate... No bar... Ralando bucho pro todo mundo... Aí se gruda nela... Aí alguém dá piscinho pra ela... Ele quer bater nos caras... Quer matar os caras... É muito pesca... Onde você achou essa menina? Tá na cara que não presta... Pesquisa... Sabe o que os jovens universitários ímpios dizem? Pega a crente... Pega as crentinhas... Além de ser virgem... É respeitosa... É humilde... É humilde... Por causa da Bíblia deles... Mas vem pra cá... As Rebecas... São trabalhadoras... São servas de Deus... Tem o Espírito Santo na vida... Tem que ir pra violação... Então você percebe... A postura dela... E onde ela é encontrada... Junto a fonte... Que que ele faz? Se prostra... E adora... Ele adora... E ela fica assim... Que que tá acontecendo aqui? Porque ela não sabe de nada... Ela não sabe de nada... É um segredo de Deus... para alguém confia minha filha deus está te guardando para alguém guardando alguém pra você e aí irmão ele adora porque naquele relacionamento entre isaac e rebeca ele vê amor e verdade verdade sem amor destrói a pessoa diga verdade sem amor destrói o outro diga amor sem verdade destrói princípios perceba que a moça tem comunhão com a família que ela fala o nome dos parentes tudinho até do vô tio fala e diz assim versículo 28 eu tô falando com as irmãs agora é 28 ea moça correu e contou aos da casa de sua mãe de sua só as meninas de sua então entenda por gentileza é uma família rica e nas famílias ricas tinha a terra da mãe e a terra do pai ela corre para a terra de quem isso quer dizer que ela era amiga de quem aleluia você rapaz precisa observar o comportamento dela com a mãe eu sei que muitas famílias têm suas dificuldades tem umas mães que não prestam mas você deve ter atitude de boa filha ela tem comunhão com a mãe porque nos assuntos de mulher ela sim tem mais liberdade essa questão dela falar com a mãe chama minha atenção porque muitas moças muitas moças já mataram suas mães dentro delas e se você matou sua mãe dentro de você não dialoga com ela não conversa com ela não abre sua alma para ela você é um sepulcro porque ela está morta dentro de você então você é um túmulo e quem se casar com você vai se casar com um túmulo ambulante porque você matou sua mãe dentro de você de que modo você não dialoga você não olha para ela não rir com ela não não brinca com ela não pede conselho a ela não honra ela não ajuda ela e se tem uma coisa que alegrou a mãe é ver a filha se abrir para ela ou fazer perguntas a ela como filha eu tô encerrando sei que já está muito quente o versículo é igualzinho o cunhado cunhado não presta brincadeira olha só 29 rebeca tinha um irmão chamado lambom e aí irmão este correu ao encontro do homem junto a fonte ela chega em casa e fala assim o homem estava na fonte pediu água de água pra ele tinha dez camelos e mulher conta tudo né eu dava por dez camelos aí ele ficou no chão lá eu te adoro o deus eu te adoro deus aí ficou adorando aí eu vim aqui mãe e ele falou que eu pareço esposa eu pareço esposa bobo homem bom e aí lá bom disse eu vou lá encontrar esse cara e lá vão olhar na fonte agora 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 30 quando ele viu o pendente de ouro e as pulseiras na mão dela versículo 31 olhou pra ele disse entra bendito do senhor e aí convidou camarada descarregou descarregou os caminhos foi descarregando os caminhos disse assim fica aí espera eu encerro agora espera fica aí aí ele diz não posso ficar não eu já achei a bênção se eu demorar ela vaza eu tenho que pescar logo fiz gol eu levo como assim posso demorar não porque você não pode demorar aí ele conta toda aquela história que eu contei pra vocês eu sou servo de abraão ele quer que o filho dele casa que já tá pra titio lá pros 40 e aí mandou eu achar uma mulher que não fosse da terra dos filhos dos cananeus e aí eu orei escute eu orei e enquanto eu terminava de orar apareceu rebeca e tudo que eu pedi pra deus ela é certinha tudo que eu falei agora olha que coisa legal quando ele acaba de falar ele diz assim me respondam se ela vai comigo ou não porque se você não me liberar em ela eu vou pra esquerda ou pra direita sabe o que ele tá dizendo a fila lenda se não liberar ela aqui pra mim eu vou atrás de outra por quê? porque o deus de abrão enviou o seu anjo comigo ele tá me direcionando aí agora 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 Labão e Betoel irmão e pai isso procede do senhor pegou não repito o pai disse isso procede do senhor eu profetizo que o seu relacionamento será originado em deus isso procede do senhor nada temos dizer fora dessa verdade eis rebeca na sua presença isso é o pai vai leva aí a mãe disse não espera versículo 55 só mais 10 dias deixa minha filha comigo tem filha que a mãe diz vaza me investou essa daqui não a mãe disse deixa mais 10 dias comigo só os irmãos vai dar glória amém amém deixa as meninas de lado agora a mãe disse assim a mãe deixa ela 10 dias comigo aí rebeca levantou e disse não mãe tchau eu vou mamãe aleluia deixa eu ir não me impeça você quer ir minha filha tá no 58 você quer ir ela disse irem tchau 60 então abençoaram rebeca a família abençoou valorize isso abençoaram rebeca 62 isaac vinha do caminho de berra lá em roi é um livro estranho parece porque havia ali habitava na terra do reguete saíra a meditar no campo ao cair da tarde alguém tem outra versão aí desse alguém tem a versão traduzida se não tiver eu vou deixar pra você ler no livro fala menina isso fica em pé fica em pé menina o que que tá escrito aí ele vinha de onde poço tá ele vinha do poço fala poço ele vinha do poço fica em pé pra ver se você inspira as irmã da glória quando ele e zé chegou ele encontra rebeca na beira de um poço e agora isaac vem de onde de um poço ela era uma moça que sempre estava ali no poço porque todo poço tem uma fonte a fonte está num poço então ela é encontrada num lugar de onde ele também sai olha o poço aqui aí quando irmão eu tô cada dia melhorando quando eu era mais ignorante você não veio aqui pra ver menina você não veio aqui pra achar namorada hoje eu digo tu tem que vir aqui pra achar namorada senhor eu quero achar minha vaza se não for minha vaza eu digo vaza senhor eu quero achar meu vaso amém amém eu disse que nós homens é esquisito lembra as meninas vão rir de nós quer ver ó 63 lê pra mim vem cá vem cá fica aí fica aí tu é baixinha nenhuma fica pequititita e eu não mandei tu te vi não desce fica na mesma altura da menina é brincadeira lê isso qual vai ser que eu mandei você lê 63 do 20 24 amém vamos lá Isaac Isaac saiu para meditar no campo ao anoitecer e ele levantou seus olhos e viu e eis que os camelos estavam ok ele ergueu os olhos e viu o que? os camelos ele ergueu os olhos e viu o que? camelo agora 64 e 4 rebeca também também rebeca também isso quer dizer que ele ergueu os olhos e ela também ou seja zóico 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 também também levantou os olhos e viu a Isaac para o que que Isaac viu? os camelos e ela viu? Isaac os camelos obrigado é nós ou não é? é irmão olha o que que é homem o cara olha e diz olha os camelão ela de longe ergueu os olhos e viu Isaac é ele eu sei que é ele eu sinto que irmão isso é muito chique aí ela quando viu Isaac diz a bíblia desceu do camelo ela desce do camelo ele assusta que foi meu filho aí ela irmão quando elas perguntam é só pra constar é que é aquele aí o Lezé diz é Isaac aí ela ah é Isaac é sério cobriu-se sabe o que ela estava dizendo? não é fácil não meu filho o máximo é os meus olhos olha pastor é meu Isaac mas se você é Rebeca você se cobre Dalila se expõe vocês me complicaram agora é tipo os meninos falam aqui queima Jezabel e sai Dalila aí fica um preconceito só contra as meninas posso? valeu aí um cara falou assim pra mim poxa pastor quero casar mas só tem Jezabel falei sobra Jezabel pra quem é a Cabe queima eu queima o Acabe em mim diga os homens queima o Acabe em mim 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 diga ressuscita o Isaac ressuscita o Isaac aí as meninas falam queima Jezabel em mim queima Jezabel em mim puxa galera no teu guarda e roupa e tira as roupas de mim aí as meninas falam queima o Acabe em mim queima o Acabe em mim aí chegar em casa tu para de ficar só querendo namorar com quem tem dinheiro porque ela traiu o Sansão por grado não é pastor eu tenho que casar com pobre não pode ser pobre desde que seja trabalhador estudante o que você não tem que casar é com burro quero olhar o livro quero só chegar perto da menina já é já é nojento sim ou não irmão? aí tem uns que chegam para a menina miga paz miga cai fora não vai dar condituna irmão não chama menina de miga não é mana varoa vaza serva não chega assim ó chega assim ó como você gosta de ser chamada pronto era para dizer pelo meu nome fica em pé posso concluir? posso concluir? amém? amém aí eles vieram teve a apresentação da família eu encerro agora sério 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 aí diz a Bíblia assim Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara Sara morre no 23 e ele leva sua esposa para a tenda da mãe ou seja todo homem que tem uma boa mãe ele memoriza é natural as qualidades da mãe e quer ver nela não é algo forçado é natural porque a mãe cuidou dele então ele te vê como alguém que tanto o amou ele leva a Rebeca para a tenda da mãe porque ele valoriza a sua mãe ele não deixa fazer outra tenda ele valoriza o memorial daquela que sofreu por ele então filha observe como ele trata a mãe porque o jeito que ele trata a mãe determinará o jeito que ele tratará você pai obrigado pela sua palavra obrigado pelos seus servos pelas suas servas que o Senhor os dê sabedoria cada dia mais para que eles pratiquem esses princípios e vivam conforme seus preceitos e prosperem em seus relacionamentos quantas almas feridas frustradas enganadas mas hoje eles decidem ter alguém abençoado maduro para ajudá-los nesta questão levar uma vida de oração e saber que quem se guarda é guardado por Deus para alguém que Deus está guardando em nome de Jesus eu te peço dar sabedoria a esses meninos a essas meninas em nome de Jesus amém 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 Legenda Adriana Zanotto